Fala nação rubro-negra, tudo bem? Boa tarde, Alessandro Matias, estou na área, se tocar é pênalti. Vamos lá, plantãozinho rolando, né? Daqui a de acesso ou não, né? Do retiro para a torcida adversária. Vamos lá? Vamos lembrar que existe, né? Um decreto de Pernambuco, neste momento, que tem torcidas organizadas dentro dos jogos do clube-se, do Norte, do Futebol Clube, inclusive, jogos entre esses três, é por vir, então, a torcida adversária. Vamos lá? O que é que aconteceu? Entrei em contato com hoje, né? Ainda hoje, final da manhã, início tarde, com os carreiras, que é o VP de Pedro e Rodrigo Guedes. O que está se colocando neste momento é que a torcida vai ser liberada. Não, sim, tá? Vamos lá, então. O Hugo Cartes colocou aqui, mandou um vídeo, um áudio para a gente. Vou colocar aqui agora. O áudio está picando. Vamos lá, então, galera. Então, deixa eu dar uma pausa aqui agora e a gente volta em seguida. Vamos tentar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Melhorou a internet? Vamos lá. Dole uma, dole duas, dole três. Imagem travando e estava picotando, não é isso? Vamos lá. Melhorou? Dole uma, dole duas, dole três. Galera que está aí no chat. Vamos me ajudar. Vamos lá, vamos lá. Dole uma, dole duas, dole três. Continua picotando, continua a imagem ruim. Porque se continuar, não vale a pena a gente manter. Agora está bom. Então, vamos lá.